Por um lado, vê-se esse sentimento de anti-esquerda e, por outro, se vê todo o mundo oficial, ora mais, ora menos, querer resgatar o projeto da esquerda para voltá-lo a implantar. Pode ser que não seja com o Lula, pode ser que seja com outras pessoas, isso é um pouquinho secundário, um pouquinho, não inteiramente secundário. Mas o que é fato é que há uma tentativa de resgate da esquerda nisso tudo. E eu vou dar um exemplo. Quem é o ministro do tal Ministério da Segurança Pública? Um comunista, Jungmann, comunista. Quer dizer, nós vivemos hoje uma calamidade de segurança, ou de insegurança, né? Por quê? Por causa de todas as políticas da esquerda. Mas a esquerda tem uma grande capacidade que é o seguinte. Ela cria problemas e ela mesmo depois aparece para solucionar os problemas que ela criou, mas com uma política que vai gerar mais coisas complicadas para a frente. E são eles que se apresentam como se nada tivesse a ver com eles o fracasso que eles estão combatendo. Por exemplo, o Jungmann disse, estamos, a segurança pública está em colapso no país inteiro. Ah, está em colapso? Mas quem é que levou ao colapso? Quem é que levou? Foram as políticas que a esquerda fez, se não interessa. Porque a falta está em colapso e nós vamos aqui fazer um plano de segurança pública nacional. Como eu lhe disse já anteriormente, eu tenho uma grande desconfiança disso. Porque isso pode ser a maneira de implantar certas medidas que a esquerda sempre sonhou, como, por exemplo, desmilitarizar as polícias militares e outras coisas mais. Além de poder levar uma concentração do poder federal que desrespeite as autonomias da federação. Agora veja o discurso do senhor Jungmann na posse do ministério. Porque alguém pode dizer, ah, mas o Jungmann hoje é um pragmático, ele não é mais um esquerdista. Então vejam o que é que ele disse no discurso. Eu vou ler aqui. Temos também um aspecto cultural que viveu quatro dos cinco séculos com a chaga da escravidão. O que é que isso tem a ver com segurança e com a crise da segurança? A polícia que servia a esse país da oligarquia e assim por diante tinha funções de cuidar e reprimir as classes perigosas, os pretos, os pobres e também os criminosos. Então, ele vai dar toda a doutrina da esquerda e equiparar os pobres aos criminosos, os negros aos criminosos. Curiosamente, alguém viu algum defensor das cotas ou qualquer coisa assim falar contra o ministro por ele ter equiparado os negros aos criminosos? Não, pois não. Não porque faz parte da agenda, então ninguém falou. Mas então, o seguinte, então ele já diz uma mentira histórica. Onde é que havia polícia há quatro séculos atrás? Quer dizer, é tudo, vale qualquer coisa, mas é um discurso. E esse é o discurso de posse do novo Ministério da Segurança Pública. Ora, quando a gente vê isto no discurso do ministro, diz assim, o que é que é a finalidade deste ministério? Pois ele continua, já não é possível que uma polícia e uma segurança não seja para todos. Mas não é para todos. Porque não se consegue que seja para todos, não é nem para os próprios policiais. Estão sendo mortos, como se diz em Portugal, que nem todos, não é? Que são os pássaros que morrem no calor. Estão sendo mortos assim e ninguém os vai defender. E depois, o seguinte, se é uma demologia total, quantos negros e gente simples existem na polícia? Quer dizer, mas é o quê? É uma ficção ideológica que é lançada pelo ministro que vai cuidar da segurança pública. Bom, precisamos fazer com que este passado venha a passar. Mas o que é que isso tem a ver com a situação que a gente está vivendo? Então, isso dá a ideia do seguinte, que o Ministério da Segurança Pública não é para resolver um problema de segurança. É para fazer uma espécie de revolução social silenciosa. Isso é muito perigoso, porque isso envolve as forças policiais e as forças que são, em alguma medida, repressoras. Portanto, nós temos uma pessoa de esquerda assumindo o Ministério, que tem muito poder de repressão, com esse discurso. A polícia tem que assegurar a defesa da vida. Ah, é? Ah, é interessante. É uma conclusão, realmente, dessas brilhantes. Para vencer esse atraso que nos prende, é preciso um acordo, que partidos, sindicatos, governos e caminhem juntos. Sabe qual é uma das primeiras instituições com que o Sr. Jungland foi conversar? A CNBB. Ou seja, a CNBB, carregada de esquerdismo, foi uma das primeiras instituições que o Sr. Jungland foi procurar. Portanto, eu digo-lhe uma coisa. Cada vez mais eu tenho um pé atrás, e violentamente atrás, com esse projeto do novo Ministério da Segurança. Cada vez mais. Acho que eu tenho isso como muito perigoso. Outro ponto que é perigoso é o seguinte, o Sr. Jungman é dos mais acirrados opositores do armamentismo. E da questão, portanto, um dos maiores defensores do desarmamentismo. Ora, isso gera mais uma desconfiança em todo esse projeto. Conversando com uma pessoa que costuma ouvir o Terça Livre, após o último programa, conversando, levantamos hipóteses. Às vezes as pessoas acham que hipótese é uma certeza. Não, hipótese é uma hipótese. Certeza é uma certeza. A hipótese que eu vou lançar é uma hipótese que tem furos por muitos lados. Porque não é fácil se cumprir. Entretanto, não deixa de ser interessante levantar essa hipótese. Você se lembra que o país estava cautizado quando o Fernando Henrique fez o Plano Cruzado. E o Plano Cruzado o que é que fez? O catapultou para ser Presidente da República. Claramente. Toda a gente diz isso. Ou seja, ele sai como Ministro da Economia, faz aquele plano cruzado, o Plano Real, aquilo dá certo, o Plano Real dá certo, ele tem muito prestígio, ele sai como Presidente da República. Portanto, havia um impasse na política, é resolvido um problema da economia, e é aberto um caminho para uma revolução silenciosa que levaria depois ao PT e ao poder. Muito bem. E se tentassem catapultar o Jungmann, o homem, está cheio de elogios dele aí nos jornais que dizem isso, é um homem duro, é um homem que sabe falar com todo mundo, sabe falar com o militar, sabe falar com o político, sabe falar não sei quantos, independente. E nós temos um homem da esquerda que, de repente, podia abrir o caminho para ser o candidato do regime. Dizer o seguinte, olha, este homem fez um plano de segurança pública, talvez ele seja a salvação. É claro que essa hipótese, como eu lhe digo, tem muitos furos. Tem até problemas de tempo, de se descompatibilizar para poder ser candidato e tudo. Mas, enfim, é uma hipótese que não se deve deixar de ter em consideração. ou, então, outra coisa, ele se prestigiar e passar a ser um homem forte no próximo presidente, caso o próximo presidente fosse alguém do sistema atual. Portanto, são hipóteses que eu vou levantando aqui. Outra coisa, sem uma notícia sobre essa questão da segurança e também da intervenção federal no Rio, que me chamou muita atenção. não sei se você leu isso, mas que, quando os militares fizeram as primeiras operações, eles notaram um comportamento nos traficantes que os deixou muito, a palavra assustados não é certa, mas muito em alerta. Porque eles perceberam que os traficantes não estavam atirando a esmo. Eles estavam usando táticas de táticas de tiro, táticas de fuga, etc., profissionais. E eles ficaram com com dúvidas quem os poderia estar treinando, porque isso claramente exigia um treino por parte deles. Eles não teriam essas técnicas se não houvessem treinos. Então, as notícias começaram a dizer que ex-militares, portanto, pessoas que fizeram serviço militar, que saindo do serviço militar iam depois fazer treinamentos a traficantes e tudo mais. Ora, isso pode ser assim. Quer dizer, pode ser gente que o próprio tráfico usou, dizer o seguinte, você vai e cumpriu o serviço obrigatório, depois você vem e ensina táticas aqui. Mas porquê que seriam só ex-militares? Porquê que a gente não pensa, por exemplo, em cubanos que tenham vindo para aqui? Em venezuelanos que tenham vindo para aqui? Em outras pessoas de outras localidades? Em pessoas das Farc? Porquê que nós não vamos... Porquê que os jornais são só ex-militares que estão dando essa instrução aos traficantes? Bom, e isso já fala a favor de uma outra coisa. Nós, então, deixamos de ter apenas o crime organizado, mas passamos a ter o crime organizado com aspectos de terrorismo na cidade, que é uma coisa bem diferente. Uma coisa é o crime organizado, outra coisa é o crime organizado junto com o terrorismo ou a guerrilha urbana. Não se esqueçam que as Farc eram intimamente ligadas ao narcotráfico. Não só faziam... Não só tinham plantações de drogas e tudo, faziam contrabando, mas eles tinham ligações profundas aos quartéis da narcotráfico. É... Outra coisa, algum esquerdista falou que contra os militares dando instrução aos... Ex-militares dando instrução a traficantes, não. Isso aí não pode... Aí é bom. Aí o militar já passa a ser... Quer dizer, seria uma pessoa que fez o serviço militar obrigatório que foi lá e ensinou, aí já não tem problema. Bom, outra coisa que me preocupa também é o seguinte, o general, isso eu li na página do Bené Barbosa, e o Bené Barbosa estava realmente inconformado com isso, que o general, que é ministro da defesa, falando também a favor do desarmamento, e dizendo que não é armando a população civil, as pessoas de bem, que se combate o crime, é desarmando o criminoso. Ora, isso é verdadeiramente uma ficção. E além disso, o seguinte, as forças de segurança não são capazes de atender às necessidades de todo mundo, todo mundo sabe disso. Agora, esses, esses, todos esses aspectos me deixam muito perplexo. E, uma coisa que eu aprendi, eu aprendi foi o seguinte, com a esquerda não podemos ser ingênuos, não podemos ser ingênuos. Eles sempre estão tramando alguma coisa, eles sempre estão tentando golpear de alguma maneira à sociedade, eles sempre estão tentando impor um projeto mais ou menos totalitário às sociedades. de uma coisa muito importante. Obrigado.